Verão, Roma News, nós estamos aqui na praia de Outeiro, na praia grande e a gente andando pela praia observou uma situação um tanto curiosa é uma feira no meio do rio você pode filmar ali por favor? olha, olha que interessante as pessoas fazem as compras na própria água olha que legal, eu vou tentar falar com algum deles moço! Vem cá, me explica que ideia é essa me conta, quem teve essa ideia aí? como é que funciona isso? não, isso aí é o nosso trabalho aqui na beira da praia, como a gente somos nativos tem que trabalhar e sobreviver eu entendi, vocês fazem isso todo ano? todo ano é todo dia é como chega aqui, ainda agora chegou mercadoria, todo tempo a gente está trabalhando entendi, e o que tem de fruta ali? ali tem tangerina, tem laranja, tem abacaxi, tem maçã e como é que estão as vendas nos últimos dias, na última semana? ótimo tá boa? tá bacana? tá, mais ou menos, mas tá bom a gente tem que levar, que a gente tem que sobreviver nesse mundo é um trabalho que a gente tem todo mês das férias a gente tem que trabalhar ganhar, sobreviver, né? quem quiser, viu? comprar uma frutinha aqui no meio da praia literalmente tá bom, tá bom tá bom, tá bom tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tá bom